Quais seriam as melhores formas de consumo do abacate para você que é diabético? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de falar sobre esse assunto tão importante, sobre esse alimento incrível, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a controlarem até reverterem diabetes tipo 2 naturalmente. Sou autor do livro Best Seller, com o mesmo nome que surgiu desse programa, o livro Diabetes Controlada, lançado pela Editora Gente, e também criador de uma linha de suplementação natural para devolver a energia, a disposição e a saúde de você que é diabético, pré-diabético, ou você que quer ter mais saúde. Seja muito bem-vindo, não deixe de inscrever-se aqui no canal, subscreva aqui abaixo, curta o vídeo, deixe seu comentário, é muito importante para mim você deixar o seu comentário. Eu faço questão de ler cada comentário aqui dos vídeos. E também não deixe de ativar o sininho para receber os vídeos que são postados aqui, quase que diariamente, às 8 horas da manhã. Faço lives também, várias vezes por semana. E também estou presente lá no Facebook e no Instagram, com conteúdo diário e exclusivo por lá. Não deixe de dar um pulinho por lá também, tá certo? Dr. Rocha, dá uma olhada lá, Dr. Rocha Oficial, no Instagram e Dr. Rocha no Facebook. Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse alimento incrível que é o abacate. O abacate é considerado por quem é especialista em nutrição. Se não for o fruto mais saudável, com certeza é um dos mais saudáveis que existe. É um fruto campeão para a saúde do diabético. Você que é diabético, você que quer emagrecer, quer ter saúde, para qualquer pessoa, para qualquer idade, O abacate é uma fruta incrível, porque ele é rico em ômega 9, o mesmo óleo saudável, gordura saudável presente no azeite de oliva, é bem parecido, riquíssimo em vitamina E, excelente para a saúde da pele, excelente, é uma fonte de antioxidantes, combate radicais livres, ajuda na longevidade, não tem carboidrato praticamente, é rico em fibras, muito bom para quem tem problema de constipação intestinal. Eu poderia ficar aqui falando dos benefícios do abacate, mas o foco do vídeo aqui não é esse. O foco aqui é falar de formas práticas para você consumir o abacate. Então presta atenção, o abacate, só para fechar, ele ajuda muito no controle da diabetes, porque ele traz nutrição para as células, ele traz saciedade, ele traz a sensação de que você está cheio por horas, que é tudo que você precisa para controlar a glicemia. Agora, vem a pergunta, eu ouço muito essa pergunta, qual que é a forma mais saudável de se consumir o abacate? Qualquer forma que você quiser, desde que você faça as combinações certas. O abacate pode ser usado, olha que interessante, você pode usar ele puro, se você quiser colocar umas gotinhas de adoçante, né, para poder ficar mais saboroso. Você pode usar o abacate batendo com frutas saudáveis para diabetes, como o morango, aí você pode colocar um pouquinho de leite de coco, fica delicioso. Você pode colocar óleo de coco também junto com o abacate. Você pode alimentar a sua flora intestinal com o abacate, você sabia disso? Pois é. Fora que o abacate é um dos alimentos que tem mais quantidade de potássio, muito mais do que banana e muito mais saudável que a banana. O abacate realmente não tem concorrência com essa fruta. Então você pode colocar, bater o abacate, por exemplo, com a banana verde, banana verde cortadinha, você pode congelar os pedacinhos, você vai alimentar a sua flora intestinal, pode bater com o iogurte natural também, junto com a banana verde, aí você vai ter prebióticos e probióticos, bactérias saudáveis, alimento para as bactérias saudáveis, para o intestino que é o seu segundo cérebro, que é um dos órgãos mais importantes do corpo. Olha a quantidade de coisas aqui, né? Você pode usar também o abacate na forma salgada. Já vou falar no guacamole, é uma receita mexicana que você pode colocar aí tomatinho, cebolinha, pimenta se você gostar, e pode acompanhar a salada, pedacinhos de abacate na salada. Seja criativo, assim como os ovos, os abacates são os alimentos aí, melhores amigos do diabético, sem dúvida, tá bom? Gostou do vídeo? Você usa abacate? Passe a usar então. E seja criativo com as receitas que eu tenho certeza que a sua saúde vai agradecer. Deixe um comentário aqui abaixo, vamos conversando. Um forte abraço, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.